E aí pessoal, aqui é o Dark e vamos para mais uma CTF do Shelter Slave. Pessoal, então, agora a gente vai fazer uma da Tripto Wave de 2017 A Causa Alquimista. Vamos ver o que o desafio nos fala. Nossa equipe de investigação encontrou um arquivo onde atreditam que seja possível descobrir a localização do alquimista do Atre. Será que você tem habilidades suficientes para nos ajudar a desenvolver esse mistério? Então pessoal, o que a gente pode pegar por aqui? Se a gente voltar, deixa eu só copiar o nome aqui do desafio. Vamos fazer uma pequena avaliação. Cadê? 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 Causa alquimista. Ele é um desafio de forense. Então, para aquela galera que acompanhou o nosso primeiro vídeo, viu que o nosso desafio também era de forense. E a gente tinha que achar a ilha rata, se eu não me engano. E era a flag. Vamos ver se nesse desafio vai ser a mesma pegada e a gente precisa descobrir a geolocalização. A gente tem uma categoria de desafio difícil. Vamos ver. Na primeira vez que eu onei ele aqui, cara, foi bem tranquilo. Mas vai de usuário para usuário. Então, bora lá. CD CTF. CD CTF Again. Beleza. Então, wget. Ele vai dar um setzip. Vamos fazer um set. Opa. 7x para extrair. Beleza. Ele está pedindo uma 100. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo vai ser quebrar ela. Pessoal, o que eu tinha encontrado nesse desafio que eu achei ele muito estranho. E eu acho que é uma peculiaridade entre o Hashcat e o John the Ripper. Com as ferramentas. Set to zip hashcat e na... Set to... Set to zip... To... John. Galera, eu tenho um livro aqui. Eu não vou estar conseguindo utilizar a minha webcam aqui agora. Mas é o Hashtrack Password Tracking Manual. Se vocês virem na página 24, vocês vão ver que existe um strip chamado Set to Zip John. Que ele... Que ele serve para fazer esse tipo de processo. Só que, parece que a versão do Set to Zip atualizou. E você não consegue pegar o cabeçalho. Então, qual que foi a solução que eu arranjei para onar esse... Para onar esse desafio? Eu passei a hash do... Hashcat para o John the Ripper. Assim eu consegui quebrar. Foi a única maneira. Funcionou. Tipo, foi um teste. Eu achei que não ia pagar. Mas pegou. Então, aqui a gente vai passar o nosso desafio. Vamos colocar hash. Beleza. Vocês podem ver aqui. Hash. Ele conseguiu identificar a hash bem aqui em cima. Que é a hash do arquivo. E agora a gente vai fazer o John. Opa. Opa. John. E vamos passar a nossa hash. Beleza. Ele está aqui. Show. Parece que eu estou meio alfabeto. Vamos embora lá. Beleza. Ele deu aqui. Vou pegar. Opa. Caramba. Peguei a senha. Então, vamos fazer aqui. 7x. Ele vai pedir a senha. Beleza. Ele foi extraído. Vamos dar um file. Beleza. É um arquivo PDF. Então. PDF. PDF. Deixa eu ver. Eu estou sem o meu PDF. Viu. PDF. To. Taxi. Beleza. Aí agora vamos passar o nosso. Opa. Ah. Então. PDF. To. Taxi. Deixa eu aumentar aqui um pouco para vocês, né. Para ficar melhor. Beleza. Parabéns. Você está chegando no próximo. A gente tem um link do BaseBin aqui. Clássico. Clássico. A gente tem uma base 64 aqui. Vamos de eixo. Opa. Eixo. Pois é, pessoal. Eu tive um pequeno incógnito. Não é base 64. É base 32. Parece. Pela identificação aqui no final. Parece. Se você se engano. Eu mesmo me enganei aqui nesse. Nesse walk down. Vamos ver o que ele nos dá. Beleza. Conseguimos achar o alquimista. Ele está na casa do povo. Quem quiser ligar lá. É em São Paulo. Número. 3. 2. 2. 2. 7. 4. 0. 15. Então. Bora lá. É. C. R. Aqui. Beleza. Já tinha nada aqui. Casa do povo. Como vocês podem ver. Se ele canhão lá. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal. Deixem seu like. Compartilhem. E qualquer walk down que vocês querem que eu faça. Mandem aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E tchau, tchau.